Entra, tá aberta. Licença, meninas. Oi, Bê, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, entras. Boa noite. Fica à vontade. Tá meio tarde pra visita, não? Ah, não liga pra estar chata, não. Já jantou? Já jantei, já jantei sim. O Antônio tá aí? Pai. E aí, rapaz, tudo bem? O que? O que você manda, Bernardo? Posso levar um papo com você? Claro. Vamos conversar logo? Vamos, vamos. Licença. Será que eles querem conversar? Não sei, não quero nem saber. Vamos lá escutar, peraí. Eu pensei naquele lance que a gente conversou ontem e eu resolvi topar. Você me dá aula de violão? Demorou, rapaz, com o maior prazer. Mas eu vou pagar, hein? Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não, 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 peraí, peraí, nada a ver, velho. Eu faço questão de pagar, porque se não fosse você, eu ia contratar qualquer outro professor e prefiro que seja você. Tá bom, vai, depois a gente conversa sobre isso, mais importante. Você tem violão? Não, não tenho não, mas você vai me ajudar a comprar, hein? É, amanhã a gente... Ih, rapaz, amanhã é domingo, a loja que eu conheço tá fechada. Não, mas... Aí, o shopping, todas as lojas estão abertas amanhã. Combinado. Então amanhã a gente vai comprar o seu instrumento. É isso aí. Demorou. Valeu. Até mais. Cris, olha só, eles apertaram as mãos. O que será que eles estão falando? Será que eles estão pedindo a minha mão? Só pode ser besteira, né, Nanda? Porque esse menino não faz nada que preste. E que eles podiam virar amigos, né? Pra quê? Pra quê? Pra nós ficar vindo aqui em casa, a gente se aproximar, ficar juntinho. Aí que eu peço o divórcio da família de vez, né? Tá doida. Nanda, termina aí, vai lavar a louça depois, tá? Ai, eu tô tão cansada, sabe? Estudei tanto, me ajuda. É. Não. Eu lavei de tarde e você lava de noite. Justo. Ai, que droga mesmo, que saco. Réquito do meu coração. Eu vou fazer uma torrada psicotrônica, tá? Não, valeu, vou fazer um misto. Ih, cara, mas você vai ter que esperar, porque não dá pra ligar o forninho e é misteira ao mesmo tempo. Você que vai esperar eu fazer o meu misto, rapaz. Por quê? Porque eu tô com mais fome do que você. Mas isso é óbvio, você sempre tá com mais fome que eu, né? Fica. Você tá me chamando de gordo, teu nerd? Você tá me chamando de nerd, seu gordo? Ih, cara, cadê o cartaz que tava no quadro? Ih, vai ver o cara já veio aqui e já consertou a viação. Maravilha. Maravilha, então. A gente pode ligar o forninho e a misteira ao mesmo tempo. Show. Vamos ligar a indústria de notícia agora, hein? Ah, ótimo. Que isso, que isso, gente? Nossa, pega! Eu quero saber quem foi a sumidade intelectual que conseguiu dar outro custo na casa. O cartaz não tava mais lá, não tinha cartaz nenhum. A gente achou que podia ligar tudo ao mesmo tempo. E quem tirou o cartaz de lá? Fui eu que arranquei o cartaz mesmo, mas foi pra anotar o número do eletricista, poxa. E não colocou de volta, né, animal? Então a culpa foi sua. Você presta atenção nas coisas, Rodrigo. Não, 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 a culpa não foi minha, ó. A culpa foi dos dois ali que começou a ligar um monte de troço na tomada. É verdade. Vocês podiam ter perguntado pra gente, né? Juju, você ao invés de chamar o eletricista, passou a batata quente pra essa ameba aí. O que é a ameba? A ameba, você, você é a ameba que arrancou o cartaz de lá, sua ameba. Pena. Oi, Vitor. Oi, Cris. Você tá com falta de ar? Não, não, é que faz bem pra essa audiência esperar fundo, sabe? Ah, gente. Cadê o seu leite, hein? Ela foi resolver um lance lá do Malaya. Ah, tá. Eu vou dar uma patinada e depois eu falo com ela, então. Tá bom? Te liga. Beijo. Pelo jeito não falou com ela de novo, né? Não. Mas eu vou arrumar a coragem. Se liga, vai ser agora. Tá, ó. Tô olhando. Vai, vai, vai. Cris. Oi, Vitor. Tô precisando levar um papo sério com você. Pode ser? Claro. Vem. Fala. Lembra quando você falou que eu tava estranho? Que parecia que eu tava afim de uma garota e... É verdade, não é? É. É verdade. Eu sabia, cara. Quem é a Felizada? Vai, me conta. Mas é um assunto difícil de falar. Tá. Por quê? Tipo, ela é chata? Não, não. Borra. Tem mal alho. Não. Não tem nada a ver. Ela é maravilhosa. Só que... Puts. Já sei. Tem namorado. Não? Ela também não tem namorado. O que é, então, gente? Quem é essa menina? Essa garota... Fala, Vitor. Pelo amor de Deus, cara. Essa garota é você. Eu? É. Eu descobri que você é a garota da minha vida e que eu sempre fui apaixonado por você. E aí? Vai namorar comigo? É. Vai namorar comigo? Vai namorar comigo?